Para você que se liga na programação multiplataforma da TV Câmara Guarulhos, essa edição do Ponto de Vista está cultural. A gente bate um papo com o escritor, ator e professor Tiago Hortaete. A gente trocou aqui uma ideia sobre os livros que ele escreveu, com variadas temáticas, a experiência como professor universitário, além, é claro, de um olhar sobre a produção cultural da cidade e as políticas públicas para a área. Tiago Hortaete é o meu convidado no Ponto de Vista desta semana. Vem, que eu te espero. Legenda Adriana Zanotto